MÚSICA A som do meu solinho que a novinha perde tapa A som do meu solinho que ela vai ficar da raba A som do meu solinho que nós bota com pressão Acabou o verdinho, o som vem assim ó E ao som do meu solinho que a cinchinha perde tapa Ao som do meu solinho que ela vai ficar com a raba Ao som do meu solinho que ela vai sentir pressão Sobe o meu DJ, um e grito, um e dois Com a mocinha na frente, a outra no bumbum Mostrou a habilidade, novinha vai Vamos juntos, meu parceiro perdinho É o suílio com os paredes, menino É pra tocar no paredão Rasga Tá curta Pra sacudir E ao som do meu solinho que a cinchinha perde tapa A som do meu solinho que ela vai ficar com a raba Ao som do meu solinho que ela vai sentir pressa Solta o meu DJ, o swing dos faradões Assomba o meu solinho, carnavinha pede tapa Assomba o meu solinho, que ela vai ficar a raba Assomba o meu solinho, que nós volta com pressão Solta o meu DJ, o swing dos faradões Uma mãozinha na frente, a outra não Mostra a tua habilidade Vai papá Olha o swing, olha o swing aí Bora meu parceiro, né com os terrenos Meu parceiro, tá macetando junto Eu tô a tocar no faredão Olha que eu cheguei lá na festa Eu tava com oposição As bichinhas tudo chapada, jogando com o rabetal Vinha novinha, beba, pelada de todo jeito Joga na cana pra cima E vou é o desmantelado, vicia, libia E tudo chapadinha Porcaria rola, sopa e elas louca de balinha Aqui com voz é assim Nós gosta é da curtição Quando eu tocar o meu solinho Tu desce com o rabetal E tu desce com o rabetal novinha E tudo desce com o rabetal E tudo desce com o rabetal Olha o swing aí, ó Que novo parceiro, pode me trans Isso aqui é mano de um piseiro, é Vai Olha que eu cheguei lá na festa Eu tava com oposição As bichinhas tudo chapada, jogando com o rabetal Vinha novinha, beba, pelada de todo jeito Joga na cana pra cima E vou é o desmantelado, vicia, libia E tudo chapadinha Porcaria rola, sopa e elas louca de balinha Aqui com nós é assim Nós gosta é da curtição Quando eu tocar o meu solinho Tu desce com o rabetal E tudo desce com o rabetal E tudo desce com o rabetal novinha E tudo desce com o rabetal 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 Vai gravando o Wesley CD Piseiro Cariri Piseiro Candestino Tamo junto, hein E eu ainda estou aqui E eu só quero que volte pra mim E eu ainda estou aqui Só que é mano de um piseiro, hein Me diz que era pra te esquecer Me diz como eu vou viver sem você Sem teu cheiro Teus lábios E o teu amor Esquece o que passou e deixa tudo pra trás Hoje eu sou novo homem, eu não traio mais Sofre com meus erros Errei e perdi Seu amor Mas sei que ainda resta um pouquinho em seu coração Eu tô pedindo um perdão nessa canção Volta pra mim Ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Mas volte a ser minha mulher Volta pra mim Ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volte a ser minha mulher E eu só quero que volte pra mim E eu ainda estou aqui E eu só quero que volte pra mim E eu ainda estou aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é da zoeira Gostar da bagaceira Gostar de vaquejada De fazer coada Bebe canapura Sem fazer careta Dança com o piseirão Chega, levanta a poeira Da vaquejada Então Bebendo Undor Dançando O Piseirão De chapéu e bota Igual ninguém tem Essa vaqueira é sem Da vaqueijada Ópptar pressão Bebendo bodas Dançando O Piseirão De chapéu e bota Igual ninguém tem É só vaqueira é sem trucking Queira a Zé Vai, 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 não tô piseando, tamo junto Tá bom, tô, tá? Diego Souza, piseira de luz Chama na pressão So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now Now I'll take you by the hand Hand you another drink Drink it if you can Can you spend a little time? Time is slipping away Away from us so stay Stay with me, I can make you play Ela é da zoeira Gosta da bagaceira Gosta de vaquejada De fazer toada Bebe canapura Sem fazer careta Dança o piseirão Chega a levantar poeira Ela é da zoeira Gosta da bagaceira Gosta de vaquejada E de fazer toada E bebe canapura Sem fazer careta E dança o piseirão Chega a levantar poeira Na vaquejada Ela bota a pressão Bebendo todas Dançando o piseirão De chapéu e bota Igual ninguém tem Dança o vaqueira sem Na vaquejada Ela bota a pressão Bebendo todas Dançando o piseirão E de chapéu e bota Igual ninguém tem Essa vaqueira sem Essa vaqueira sem E aí 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 Why don't we hide, why don't we cry, I know you're not the only one Whenever you're down, I don't know you don't know you You feel like you fall, you feel like you fly away Lost in the dark, breaking the pop, I'm one of the same You're taking the long road, I'm there's my knees to run At the end of the day, I know it's the place where we go Chegou o fim de semana, toca meu friseira E ela tá doida pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o gera que tá grande e nós tamo pro desmantelo Toca DJ, eu só tô doido de um friseiro Chegou o fim de semana, toca meu friseira E ela tá doida pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o gera que tá grande e nós tamo pro desmantelo Toca aí DJ, eu só lembro de um desmantelo Paredão já tá ligado, várias boas e sagaz Empinando o rabitão e eu já tô querendo mais Hoje eu tô no 18, elas tão doida pra sentar Hoje vai ser só com a doutor, se prepara Vai letraxa O SBCBs A R&D Chegou o fim de semana, toca meu friseira E ela tá doida pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o gera que tá grande e nós tamo pro desmantelo Toca aí DJ, eu só lembro de um friseiro Chegou o fim de semana, toca meu friseira E ela tá doida pra sentar e eu tô doido pra curtir Hoje o gera que tá grande e nós tamo pro desmantelo Toca aí DJ, eu só lembro de um friseiro Paredão já tá ligado, várias boas e sagaz Empinando o rabitão e eu já tô querendo mais Hoje eu tô no 18, elas tão doida pra sentar Hoje vai ser só com a doutor, se prepara E aí DJ, eu só lembro de um espaço, meu friseiro Hoje eu tô no 18, ela tá ligado E aí DJ, eu só lembro de um ser É um novohríng, até o marxão pro desmantelo E aí DJ, eu só lembro de um marxão pro desmantelo Eu sou uma caminhada, eu sou um FIM de um barxão pro desmantelo Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí